Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha e no vídeo de hoje trouxe pra vocês mais uma opção de chocotone trufado e eu espero que vocês gostem do vídeo. No vídeo de hoje trouxe pra vocês o sabor Kinder Bueno que ficou maravilhoso e tá super fácil de fazer. Então chega de enrolar, chega de falar e bora conferir o vídeo! Então vamos começar pessoal, aqui eu tenho 100 gramas de chocolate branco nobre já derretido não precisa fazer temperagem, tá? Mas é importante ser chocolate nobre Aqui eu tenho 150 gramas de creme de leite, 100 gramas de leite condensado e 30 gramas de leite em pó ninho, estou utilizando leite ninho mesmo, tá? Então eu vou começar acrescentando todos os ingredientes no meu chocolate então eu coloco o meu creme de leite, o meu leite condensado e o meu leite ninho Vou misturar muito bem até ficar uma mistura bem homogênea Então aqui a minha misturinha já tá pronta, ela fica mais molinha assim mesmo porém depois ela ganha um pouco de consistência, tá bom? Então agora eu vou fazer a minha cobertura que vai ser um ganache de Nutella Então aqui eu tenho 100 gramas de Nutella, estou utilizando Nutella mesmo e 50 gramas de creme de leite Vou misturar esses dois ingredientes até formar uma ganache bem bonita Ganache pronta, vou deixar ela aqui do ladinho enquanto eu monto o meu chocotone pra depois colocar ela como cobertura Aqui eu tenho o meu chocotone pessoal, eu comprei o chocotone pronto mas você pode fazer, até tem receitinha aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Então eu retiro o meu topinho e vou fazer aquele miolinho no meio pra poder rechear Lembrando que aqui na descrição do vídeo eu vou deixar tudo certinho o quanto que eu gastei, o peso e o valor pra venda Então confere aqui embaixo, ok? O miolinho, você que vai decidir o tamanho do miolo que você quer retirar Retirei o meu miolinho, então ficou um buraquinho assim Agora eu vou colocar o meu recheio branco, né? Aquele que a gente fez com chocolate branco Então eu vou colocar um pouquinho E o que que eu fiz? Eu piquei um pouquinho de Kinder Bueno pra colocar ali no meio Mas é opcional, tá bom? Então agora vamos colocar o nosso recheio Daí aqui eu tenho o meu recheio Ele descansou coisa de 5 minutinhos Mas se você quiser deixar descansando um pouquinho mais ou até mesmo levar na geladeira um pouquinho pra ele ficar mais consistente Pode também Essa textura que ele ficou vai ficar legal no momento que você for consumir Porque você faz agora, você não vai consumir tão já, né? Então ele ganha uma consistência bem legal Se ele for pra geladeira ele não fica duro, ok? Então agora eu vou colocar o Kinder Bueno picado No total eu utilizei apenas um pacotinho de Kinder Bueno Eu usei uma tirinha pra colocar no meio no recheio E uma tirinha pra decorar em cima Eu estou utilizando este daqui Mas você pode utilizar a versão de chocolate Vai da preferência de cada um E eu vou intercalando o meu creme com o Kinder Bueno picado Pra finalizar eu passei um pouquinho do recheio ali no topinho Pra formar uma colinha E eu colocar a minha tampinha e ela não ficar andando E agora é só a gente finalizar com a nossa ganache de Nutella Eu gosto de ir colocando a ganache bem aos poucos Pra ir espalhando ela bem bonitinho E ela não escorre muito nas laterais, tá bom? Então eu vou colocando aos poucos Vou espalhando Acelerei um pouquinho o vídeo Acelerei um pouquinho Pra finalizar eu vou colocar aqui brigadeiro de leitininho Que eu já tinha enrolado aqui em casa Então eu vou colocar alguns pra decorar junto com o Kinder Bueno Mas a decoração aí é opcional Abusem sempre da criatividade, ok? Você pode colocar granulado em cima Ou deixar apenas a ganache de Nutella E o resultado foi esse daqui, pessoal Espero que vocês tenham gostado Me deixa aqui nos comentários falando o que você achou Eu não consegui filmar cortando ele Porque a hora que eu vi ele já tava cortado Então me desculpem, tá bom? Mas o vídeo foi esse Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo